Galera, cá estamos aqui no nosso quinto capítulo dessa série maravilinda, que temos um desafio... É, ele tá vestido e eu não tô, né? É, mas eu que fui pra cima, né, mano? É verdade, ele é o corajoso e eu sou o... coragem. Quer trocar? Quer trocar? Não, mas calma, calma. Nós vamos fazer essa parte... Galera, eu aprendi a fazer um negócio com o Nonon aqui, que é esse compressed, você já sabe. Você vai juntando um monte de bloco em cima dos blocos, que vai virando um bloco compresso. E com isso nós vamos fazer o quê? Flint, pra eu ficar bonito assim, que nem o Nonon. Não só flint, né? É, é. Vai fazer flint, ferro, um monte de coisa. Exatamente. A gente conseguiu fazer, olha, a gente conseguiu fazer um isqueiro, mano. Olha que coisa. Uma hora jogando, a gente conseguiu fazer um isqueiro. É incrível, mano. Sabe o que é isso? Aqui, ó, vou estar jogando no chão e filmar pra vocês. Valorize as pequenas coisas. Essa é a frase da série, mano, entendeu? Porque hoje nós temos um desafio. Nós temos um desafio. Se você não tá entendendo porque tá tudo limpinho, bonitinho assim, é porque saiu um capítulo antes no canal do Nononfaxo e vai tá aqui embaixo. Assiste, porque vai tá brabo. Porque hoje... A gente conseguiu limpar a parte de cima. Exatamente. E nós temos... Olha que incrível. Nós temos um desafio. Valorize as pequenas coisas. Não, não. Qual que é o desafio, Pogão? Tô mostrando aqui pra galera, mano. É, isso aí vai ser outro, cara. Mano, tem a galera encantada ali, ó. Você tá doido, mano. A gente tem uma estratégia. A gente tem uma estratégia forte aí pra limpar esses bichos. A gente é uma palavra muito forte porque você tem a estratégia. Eu não tô sabendo dela ainda. Primeiro a gente tem que quebrar. Eu quase acertei que tem um spawner ali, entendeu? A gente tem que dar um... Talvez a gente tem que dar um jeito nesse spawner. Ou a gente testa a estratégia primeiro e depois a gente dá um jeito no spawner. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Vou pegar as coisas aí que vai vir, ó. Ó, tem mais cinco aqui pro C, Pogão. Já pega aí, ó. Isso aqui é o que vai salvar nós, galera. Mano, esse negócio de bloco compressado é a melhor coisa que existe. Já tem 27 flint aqui. Já tem sua armadura, Pogão. Já? Já. Sua armadura tá pronta, mas pode mandar ver aí. É, eu só tenho três rainha. Tá, tá. Deixa eu faço, então. Tá. Joga pra mim. Vai cansando, mano. A canseira aqui, ó. Cansa o braço, o rolema. Aí, ó. Beleza. E esse azul que veio? Ó, vou jogar as coisas pra cá. O que acontece o quê? Esse azul que veio. Olha lá, precisa azul, né? Não, apatite. Apatite é tipo bon... É, dá pra fazer uns coisas tipo bonimil. É, pra fazer fertilizante. Interessante. Falando nisso, sabe o que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu mais ferro, acho, Spock. Ferro? Ferro é bom. É, dá pra gente fazer mais ferro. Dá pra gente fazer o escudo melhor. Esse que é o lance. Já faz o escudo melhor, mano. Você é tipo o nosso carro forte, mano. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem dois ferros, cara. Olha que incrível. Dois? Dois. Dá pra fazer uma espada só, tá ligado? Que merda. É, a gente pode fazer uma espada. O que você prefere, escudo ou espada? Não, faz a espada aí, faz a espada. Mas, mano, vale a pena fazer a espada? Eu não sei, cara. Eu acho que vale mais a pena a gente continuar com o Cumble na espada. É verdade, é verdade. Falando em Cumble, tem Cumble aí, cara. Porque eu tô... Tô sem Cumble e tô sem picareta agora. Não, não, não. Tem não. Mas eu vou cavucar aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra deixar oco aqui embaixo. Só tem... Tá, dá pra deixar oco. Cuidado com o prédio. Pode desmoronar? Não. Se você entrar embaixo do prédio é pra nascer bicho, tá ligado? Ah, tá. Já tô com 15. Faz a espada, faz a espada. Faz a espada. Pocão, faz as honras aí, ó. Caraca! E, Pocão, faz essa armadura aí, ó. Não acredito. Como que bom tá isso? É igual a usar uma armadura de ferro. Manda ver. Ah, tá. É que, mano, é material novo, né? A gente não sabe trabalhar com material novo. Nossa, sobrou um montão de flint ainda. Não, sobrou. Eu uso 24 só. Ó, pareço a bruxa homem de ferro. Não. Mano, tô entendendo que eu tô com esse chapéu até agora. Mas vamos aceitando. Fica vendo. Você quer ver a cal? Ó, eu tenho um. Vai vir ferro, ó. Fica vendo, fica vendo, fica vendo. Olha de longe. Cadê o ferro? Não. Mano, é muito difícil ver ferro, mano. Você tá doido. Não, pior que vem pouco. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, é... Acho que são seis ferros que precisa pra fazer uma... Melhorar essa civia aí. Que a mesh de ferro usa seis ferros. Então o nosso objetivo é fazer seis ferros pra você melhorar a mesh, mano. Ó, a gente não tem nenhuma máquina que a gente coloca na frente disso e ele fica jogando gravel e peneirando? Tem, mas pra frente, né? Ah, tá. Aí é bom. Cada coisa no seu tempo, cão. Falaram pra eu fazer uma espada de flint. Será que rola? Espada de flint? Dá? Uuuuh! Caraca! Olha a minha espada de flint, meu irmão. Parece a espada de pedra. É, claro. Mas tem mais dano. Tem 5,75 de dano. Oxe, vale mais a pena. Mas acho que tem menos durabilidade. Esse que é o lance. Ah, tá. Tem que quebrar mais rápido. Tá, é o seguinte, mano... Tocha, tem tocha? Tem, tem tocha. Tem 28 tochas aqui. Agora... O que a gente tem que fazer agora, Spock, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir isso aqui, ó. Spock, primeiro de tudo... Peraí, eu preciso de bloco. Mano, olha o tanto de aranha nessa... Nessa jaburega aqui, ó. Ah, a gente ganhou mais um prédio aqui, Spock. Não, não. Mais um prédio é uma palavra muito forte, meu irmão. Tem uns esqueletos aqui, ó. Vou quebrar aqui. A gente vai matar esses esqueletos aí de dentro, tá? Pronto. Viu? Isso é trabalho em conjunto. Um é isca e o outro mata. Ah, isso aí. Tá, mas eu não vou deixar aberto esse pedaço, não, cara. Olha aqui, nono, a fábrica de... Espera. Deixa eu ver. Tá, ó, ó, Pocão. Deixa eu mostrar o segredo pra você. Fábrica de Cubstone aqui, ó. Boa, 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 boa. Mas calma, deixa iluminado aí, senão vai nascer bicho. Seguinte. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção nesse bloco aqui, Spock. Tô vendo. Tá vendo esse bloco? Tô vendo. Calma aí. Presta atenção. Tô olhando. Viu alguma coisa ou não? Não. Confio em mim? Confio. Ui! Calma, filho. Relaxa. Aqui não vai nascer bicho, mas a gente vai ter que abrir esses pontos. O esqueleto ali dentro tá parecendo a Beyblade, mano. Beleza, a gente pegou um negócio aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte, Pocão. A gente liberou mais uma área. Certo? Certo. Que é importante. Vamos dormir agora. Pô, a gente pode falar. Já tem um prédio? Não, tem um andar de baixo ainda desse. O que é thunderstorm? Raios? Thundestorm é chuva com raio. Tem a tempestade. É que você pode dormir de dia com a tempestade. Ah, tá. Tá. Agora, agora vem a parte difícil. Que é limpar embaixo. Eu acho que tem outro spawner, cara. Eu tenho quase certeza que tem spawner de aranha, mas eu acho que ele tá pelo outro lado, velho. Quer botar um fogo ali, não? Cara, eu quero abrir isso aqui, ó. Eu quero ganhar essa área de fora aqui, na real. Já ganhamos, pronto. Prazer. Não, mas não é bem assim, né? Mano, é muito esqueleto aqui também, velho. Ah, porque tem mais um spawner de esqueleto, provavelmente. Olha como eu sou habilidoso. É, vai. Aí cai do outro lado, é morte, você tá ligado, né? Você cair ali embaixo naquele pântano ali, já era, né, Bocão? Mano, eu vou subir uma torre de um bloco só, velocidade mais rápido que você nunca viu na vida. Vai virar o peso do IBR, né, do PVP, mano. É. Não, não, então o que a gente tem que fazer? Isso é um problema muito sério. Ó, você quebra. Ó, eu vou fazer assim, ó. Você quebra, eu coloco uma... Não, não. Se liga, se liga. Olha que ele é inteligente. Se liga, mano. Ele tem uma farm, mano. Caraca. Quer brincar aqui, Bocão? Vou analisar aqui, tô analisando a farm aqui, ó, lá, ó. Ó. É que o machado não é melhor não, que bate em vários? Não, pra espada bate em vários. Aí, tô sangrando. Caraca, mano. Uma flechada só, meu irmão. Tá, tá nascendo mais ou não tá nascendo nada? Não, agora não tá, não. Só tem aranha dentro, só tem aranha. Espera aí, faz assim, ó, presta atenção. Cola aqui, cola aqui. Vem na minha cal. Bota fogo em cima desse bloco aí. Como que eu vou botar fogo em cima desse bloco aqui? Se quebrar aqui, ela sai? Não, pode quebrar de cima. Bota fogo ali em cima pra gente ver. Tá, cadê, cadê meu infinito em estilo? Olha lá, moleque! Tá pegando o porra! Ainda não, olha lá! Tá atirando, mano? Eu invento os bagulhos. Tá, a gente precisa fechar aquele outro lado, mano. Porque tem, eu tô, eu tô com, eu tô, eu tenho quase certeza que tem spawner de esqueleto do outro lado. Tem, acho que tem, acho que tem. Eu acho que tem spawner de esqueleto do outro lado, velho. Seguinte, Pocão, tenta puxar os bichos aí, eu vou abrir esse lado aqui. Aqui, ó. Eu vou tentar pôr uma tocha, tá? Fecha de novo aqui, abre aqui. Fecha de novo aqui. Nossa, eu não sangrei. Ah, você tá com bandagem aí, né? Tô. Não, mano, porque uma flechada já danifica o rolo. É, não, todo dano tem chance de dar sangramento. É isso que eu percebi até agora. Mas o esqueleto é quase 100%? Tá, eu acho que... Dá até pra eu dar uma brincada aqui agora. Não, agora não. Mano, dá pra gente entrar que nem a tropa, vai. Não, não, é muito bicho ainda, cara. Dá pra... Mano, vamos gritar, vamos lá torpear. E vou pra cima, mano. É muito bicho, velho. Eu tô com medo ainda. Eu queria chamar aquelas aranhas. Ah, mano, eu tenho um arco. Pocão, se liga. Vai lá, Robin Hood. Ó, ó. Vou te flechar. O que era o verdadeiro Robin Hood, tio? Estrategista, velho. Ó, como vai? Tá, beleza. Aqui foi. Tem mais aranha ali, ó. É que eles têm espaço, mano. A gente tem que entrar e fechar correndo. A gente precisa limpar a sala primeiro, né, mano? Mano, é muito item ali no chão, velho. Acabou as flechas. Tem flecha aí? Deixa eu ver. Tem não. Negativo. Ah, F. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Tá. Cara, ó, eu vou abrir aqui. Ah, esse pouco já foi, mano. Esse pouco é muito louco, mano. Fechei, mano. Fechei, mano. Eu sei. Caraca, olha só o que tem dentro do baú. Uh, esse baú é bom, hein? O que é o Nuke Vírus? O que é o Nuke Vírus? O que é o Nuke Vírus? Vamos botar oito aqui pra garantir. Nuke Vírus? É, tá escrito aí, ó. Não sei, cara. Faz algum? Aí, eu não sei. Ó, Pneumatic Craft. Preciso Z. É, eu não sei. É, Pneumatic Craft é o mod. É o nome do mod. Por isso que eu não sei do que que é. Deixa eu fechar isso aqui, porque eu não quero o bicho entrando aqui. Vou botar tudo aqui, ó. Vou organizar comidas. Deu bom, Pocão. O importante é que deu certo. Pô, você sabe se a música C418 é boa? Não, eu não sei nenhuma música do Minecraft. Beleza! A gente precisa fechar aqui. Você acabou de me fechar aqui dentro. Fechei? Ah, tem uma passagem aqui. Calma. Caraca, Spock. Eu não tava assustado. Não. Não tava. Caraca, Nonô! Sou muito sério, nem reparei. Eu tenho 15 flechas, mano. Nossa. Deixa eu pegar um arco lá, velho. Tem um andar pra baixo, Poc. Ainda. Eu parei, mano. Eu tinha 15 flechas, mano. Nossa, eu tô meio preocupado, cara. Por quê? Porque é muito bicho no andar de baixo, velho. Pensei que era que eu não tô enxergando as coisas, Ito. Não. Isso aí é de menos. Eu sou assim também. Então eu não conto. É, Poc. Agora é a hora, hein, Pocão. E agora, Nonô? Pra onde iremos, Nonô? Cara, eu acho que... Até esses caras de fora já ficou sem uso agora. É, só serve pra vir pro jardim. Não, mas dá pra entrar... Vai pro jardim por dentro do prédio agora. Verdade. Mano, é mó bom respirar puro aqui, ó. Mano, é meio que é autosfóbico aí dentro, mano. Cara, é a vida, mano. Essa é a nossa vida agora, no Apocalipse. A sua vida não é minha, não. Eu gosto de natureza. Tá, a gente tá abrindo espaço, mano. Tem até a biblioteca aqui do lado, mano. Se eu vou poder até ler uns livros. Já dá pra adentrar? Não, 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 não. Fecha, fecha, fecha a porta. Caraca, Spock. Mas eu só tirei o bloco. Mas assim, elas não saem. Eu tô sangrando. Tu tem badagem? Tenho. Vou pôr um pirulito aqui. Eu, cara, tô sangrando. Deixa eu chupar um pirulito. Vai que dá regen, né, mano? Quer matar os bichos? Ele deu um monte. Aí. Tá, o spawner é por aqui. Ó, o spawner tá aqui, ó. É isso aí. Resolvido pro Andressaranha. Tudo limpinho, tudo limpinho. Mais ou menos, né? Tem o andar de baixo aqui ainda. Mas esse aqui a gente fecha por enquanto. Aqui em cima, não dá pra dar as criadinhas. Em cima tá de boa. Pode quebrar o bloco aí. É nosso aqui em cima? É nosso, é nosso. Em cima é onde tem a caixa d'água. Certeza? Ah, moleque! Já dá pra abrir aqui, ó, um teto solar. Mais uma área que a gente ganhou, Pocão. Mais uma área conquistada. Armadura feita. Mano, eliminamos hoje mais de 500 mil esqueletos que, na verdade, os esqueletos nessa série são os zumbis que perderam sua carne. E arrumaram um arco. É. Acharam um arco no baú. Total sentido. E, família? Não, eram os arqueiros que morreram primeiro no Apocalipse, o Spock. Eu não sabia que existia tantos arqueiros assim, não. Ah, mano, aí é questão de opinião, né, velho? É verdade. Mas, família, eu vou deixando esse vídeo por aqui. O próximo capítulo é lá no canal do Nofax. Não se esqueça de deixar aquele gostei, porque, nofax, a galera tá clamando, está pedindo. Começa a fazer seus maquinários. Tô precisando mesmo. Tô precisando mesmo, velho. É isso aí. Então, família, um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto